Mangueira de Moro Mangueira de Moro Da samba Mangueira de Moro Da sombra gostosa Pra negar ser estroja Deitar pra sonhar E o bamba da escola tirar da cachola Mais sambas bonitos pro mundo cantar Mangueira de Moro não dá Mangueira de Moro Da samba Mangueira de Moro Não dá manga Mangueira de Moro Da samba Mangueira de Moro Dá fruto que a gente Não come mais sente Que faz muito bem Mangueira de Moro da samba Meu filho, segura o estribinho e canta também Mangueira de Moro Não dá manga Mangueira de Moro Mangueira de Moro Não dá manga Mangueira de Moro Da samba Mangueira de Moro Da samba Mangueira de Moro Da samba Da samba Da samba Obrigado.